Música Quando entra dentro da cabeça, não é sua e nem de ninguém Te invade, te assalte e te faz refém Se a rima não vem, já sabe, bater palma com a mão E quando chega o refrão, bater com os pés no chão Se não decorar a letra, pode cantar, orar em laralá A melodia pode assoziar, pode até dar um perro, pode errar Às vezes ela é como um ladrão, ou como um convidado trapalhão Depois que entra não quer mais sair, quer repetir, repetir, repetir Te invade, te assalte e te faz refém Se a rima não vem, já sabe, bater palma com a mão E quando chega o refrão, bater com os pés no chão Música Verde, branca, azul ou vermelha Também tem música de toda cor De acalanto, de baile, de amor De restaurante, de elevador Música é quem vem borboleta Sai do casulo, do alto-falante Do carro, céu e da roda gigante Pra que você e todo mundo cante Te invade, te assalte e te faz refém Se a rima não vem, já sabe, bater palma com a mão E quando chega o refrão, bater com os pés no chão Te invade, te assalte e te faz refém Se a rima não vem, já sabe, bater palma com a mão E quando chega o refrão, bater com os pés no chão Música Lala 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 La 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 la... La 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 la...